Filipe Júlio tem dividido o seu tempo entre o ateliê em Vila Nova de Gaia e a fábrica em São João da Madeira, onde se fabricam as Josefinas. São, na verdade, Sabrinas, que começou a desenhar em 2012 e agora são exportadas para todo o mundo, para além de ajudarem mulheres em perigo no Ruanda, através da organização Women for Women International. O que a Women for Women International faz é apoiar mulheres que saíram de países em situações de conflito, de guerra. Ou seja, elas são mulheres que precisam de muito apoio, tanto a nível financeiro como a nível de competências. Ou seja, elas têm de ganhar competências para conseguirem cuidar da sua família e para conseguirem cuidar delas. As Josefinas entraram no mercado mundial há dois anos e foram já recomendadas pelas mais famosas revistas de moda. A marca portuguesa utiliza apenas a internet para vender os sapatos que viajam por correio em caixas de cartão para países tão dísparos como os Estados Unidos, Angola, Polónia, Brasil, China ou Austrália. Todo o meu universo de infância, do balé, de ter sempre, de estar muito ligada ao que as bailarinas usavam nos pés e de ter esta coisa da flexibilidade e do sapato ser confortável. Acho que tudo isso teve influência depois a pensar numa marca que seria de sabrinas e que depois teve o nome de Josefinas porque Maria Josefina é a minha avó e era a minha avó que por norma me levava ao balé e me ia buscar e andava comigo a passear. Só os Estados Unidos absorvem 35% da produção das Josefinas. Estas sabrinas feitas à mão numa pequena fábrica de São João da Madeira acabam assim por ajudar também vítimas de conflitos armados. Para já são apenas quatro as mulheres ruandesas a receber ajuda, mas com a venda de cada dez edições das Josefinas dedicadas à Women for Women, a empresa contribui para a formação de outra mulher.